. 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 Eu peço mais o volume, eu acho, senão as menores ficaram mais pra trás, e eu não tomo mais controlado. Os dois, esse também é bom. Um tem mais estimulante, o outro tem glicerina, dá mais pump e diarreia. Essa dosagem aqui não, mas a galera aqui usa... Na água. É, na água. Acho que é líquida, né? Sim, sim. Não, é um gel. É gel? Então é muito fácil de errar a mão ali, né? Mas aqui a dosagem é segura. Ficou já com... batendo já. Esse aqui é o carro de ontem, é o hambúrguer de ontem. Tô vendo que você tá forte no... é só comida no exterior dele, né? Aproveitar, né? Passei sei lá, seis meses assim, comei muito. Agora ele voltou ao normal. Antes, quando a gente trocava mais ideia, tava os dois em off, né? Aí a gente ficou uma cara assim, se viu? Quando veio ele tava fudido da fome, eu também era só... Ninguém trocava ideia, os dois fudidos. No off a gente fazia um exercício, aí depois era outra série conversando. Tava conversando. Aí eu falei, caralho. Eu vim lá da ponta. William, não é cinco minutos de descanso não, é dois. Vai treinar, vai treinar. Daí eu fiquei pensando, eu ficava pensando assim, não é só eu, né? Porque se fosse, né? Tá tudo certo. Rapaziada, tô aqui com o Everson. Quem acompanha o canal mais tempo aí vocês devem lembrar dele. Primeiro, Classic Physique, qualificado pro Olympia em 2024. Quero dar novamente aqui os parabéns. Obrigado. Parabéns do Lucas, que é o coach dele aí. É Lucas que chama? O seu sobrenome é meio estranho ali. Saliebe. Eu ia falar tudo errado já. Deixa eu deixar pra galera aí, pode chamar de Muttley. Muttley? Muttley. Muttley, faça alguma coisa do Corrida Maluca, pô. Medalha, medalha, medalha. Medalha, medalha, medalha. Vai pegar isso mesmo. Do descente prezinho lá? Isso. Eu tinha que migarista. Eu tinha que migarista. Eu acho que ele não curtiu muito. Curtiu sim. Então, hoje é o primeiro treino hoje. Hoje é o primeiro treino pós-campeonato. Então, primeiro treino rumo ao Mr. Olympian. Claro que tá regenerativo, não sei. Depois a gente vai explanar um pouco mais sobre isso. Mas, fico feliz mesmo de coração. Sei um pouco da sua trajetória aí. Vocês viram um pouco também no vídeo anterior. Então, é uma honra, uma satisfação e fico muito feliz de você estar onde você merece. Queria, primeiramente, agradecer mais uma vez o William. O William foi um dos primeiros a me dar uma oportunidade de estar gravando um vídeo no canal, no YouTube. Isso, mais ou menos, seis meses atrás, quando eu tava aqui em São Paulo fazendo meu off. A gente gravou um vídeo que tem no canal dele aí. E ele me deu essa oportunidade. E hoje eu tô aqui de novo com essa vaga do Olympia. Então, na satisfação, na hora que ele me convidou pra gravar esse vídeo, eu fiquei muito feliz. Porque foi o cara que abriu as portas, querendo ou não, pra me dar uma visibilidade maior. E isso é a minha gratidão por ele. Fora que ele me ajudou em muitas outras coisas no off aí. Que eu sou grato e sabe a gratidão que eu tenho por ele e pela amizade que eu tenho verdadeira com ele. Então, ele é um cara muito foda. Então, aproveitar agora que tô comendo bem e treinar com esse monstro aqui. Agora ele que vai me dar um hypezinho, né? Pô, tá com a vaga pro Olympia. Então, que vou dar uma chupinhada aqui pra, né? Pra dar um up. Ano que vem, anota aí, ano que vem. Eu tenho uma vaga. E esse granal aqui também vai conseguir a vaga. Pode anotar. Você tem certeza disso. Então, o próximo vídeo vai ser duas semanas ou uma semana antes do Olympia? A gente pretende gravar antes ainda, né? Mas a gente, vamos deixar arquivado aí. Deixa arquivado aí, deixa gravado essa frase. Que a gente vai gravar um vídeo juntos, rumo ao Olympia. Tem pretensão de voltar pro São Paulo? Sim, sim. Eu volto pro Acre só pra apresentar meu TCC. Passar o final de ano com a minha família. Ah, você tava acabando. Isso. Aí eu volto pra cá, pra São Paulo, fazer a preparação toda aqui. Como o meu preparador é daqui, né? A gente quer me dar todo o auxílio que eu preciso. Então, isso é muito importante. Pra um atleta, né? Em preparação, ele me ajuda. Ajuda demais. Então, fora que aqui na Iron Band a gente tem todo esse suporte. Pô, mas conta aí qual que é a fita dos Jordan com colocação. O que que é? Ó, foi assim, ó. Ele propôs, né? Que cada... O primeiro campeonato foi assim, foi em Curitiba. Se a gente fosse pro primeiro call out, cada um dos atletas dele profissionais ia ganhar um Jordan. Aí nós fomos. Eu fiquei em sexto e o outro atleta, o Alan, ficou em quinto. Cada um ganhou um Jordan. Sai do cara essa brincadeira, né? Ele falou, tá falando, ele tá cumprindo. Aí agora fomos pra Recife, né? No segundo campeonato do ano, pró. Aí eu fiquei em terceiro. O Alan não competiu nesse. Ganhei mais um. E agora fomos campeão. Ele ainda não me deu o meu Jordan. Eu tô já cobrando no vídeo aqui. Agora dá pra escolher um mais raro, né? É, um mais raro. Um treves. Um treves, pô. Mais farinho. A gente podia gravar, né? No shopping, ele comprando. A gente não vai deixar claro, ó, gente. Esse trato foi em 2023. Se encerra em dezembro. E esse ano que vem, fio, você tá fudido. Pô, ele tá do Olímpico. Como é que vai começar a mudar as coisas agora? Ainda não, ainda não. Treinar então? Bora. Era a costa. Eu falei, ah, pô, vamos treinar peito. Não, então dá pra mudar ainda, né? Dá pra mudar. Tá tranquilo. Vamos brincar alguma coisa aí. E aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessas últimas seis semanas treinando esporte. Usando estando, né? E tudo. Mas... Pode falar das drogas nessas no meu canal. Usando o quê? Estando. Que é, a galera sabe, né? Quem tá pedindo, eu vou dar uma fudida nas articulações. Fazendo mais as minhas articulações também. Não senti nenhuma dor, nenhum incômodo, na verdade, trabalhando com uma carga bem alta. Então, isso... Fiquei impressionado. Essa densidade, né? Sim. Mas tava com muito inibidor de aromatase? Não. Também não era. Por isso. Então... Deixa um equilíbrio ali, né? Deixa um equilíbrio ali. Eu não sinto tanto com estano, mas se eu usar muito estradiol, eu sinto mais. Essa preparação é o Zeke Semestrano, que é o mais forte. É o que eu tinha usado. Só tinha usado o Nostrozol. Eu senti, mano. A galera vai aprendendo aí, né? A gente tem que... Parece aqui estourar o posterior de coxa, assim. Sim. Mas... Faz parte. Faz parte do processo. Mas aí você... Essa semana pode estar normal? Normal. Essa semana... Tranquilo, de boa, me sentindo bem. Comendo bem. Claro que sem extrapolar, né? Sem querer trabalhar com altas cargas. É, eu vou fazer o meu treino normal ali. Mas eu também tô voltando. Essa semana passada eu fiz a generativa. Sim. E essa semana é a primeira semana de treino. De verdade, assim. De verdade, né? Então eu também tô... Deixa o Rodrigão puxar o treino aí. Vamos pra cima. Tô fazendo, né? Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Aí... Boa, cano. Aí você vê a realidade, né? Ó. O atleta que ganhou. O Jordan. Olha o do coach. É, os atletas estão bem, né, mano? Tô fazendo. Uma, duas... Uma, duas... Sabe? Ah! Não, aqui. Não, depois eu peguei a incursamente, a gente. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso, o sistema está morto igual um cadáver, que nem é um erro para a maioria. E é isso, o sistema está morto igual um cadáver. E é isso, o sistema está morto igual um cadáver. O canal é meu, isso é um desrespeito, pode colocar de novo, isso aqui é um insulto. Desculpa, desculpa, vou colocar. Caralho, mostra aí o que aconteceu para a galera. Só comendo, três giras e... Desculpa, natural. Natural. Natural doá. Doá. Não. 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 Dá daí, Ribeira. Eu fiquei feliz porque eu não defini. Não, então eu vou com as pernas. Eu vou com as pernas. Eu vou com as pernas. Olha o ponto ali que ele realmente... Segura. Diretando. Deixa eu ver. Melhor assim. Você vai com as pernas. Não vai. Vamos. Vamos. Uma mais. Aí. Vamos. Vamos. Tchau, gente. Tchau. E aí, tava usando quanto de gelo na preparação? Pior que nessa preparação a gente cortou bem antes, não foi? Até Curitiba só, né? Curitiba, aí Recife foi em cima da... Ele usou três dias, a gente não ia pra Recife, aí quando decidiu ir, cortou também, e agora nessa última usou em 15 dias, três WI também. É o que tinha. Então foi um período curto. Você vê que aí você fica... Mas se eu usasse o que ele usa, eu também chegaria lá. E aí, vai falar o que pro cara desse? Trabalho duro, cara. Claro que o potencial genético é absurdo, mas sem a seriedade, sem o trabalho duro, não é possível. Então, não dá pra você ficar atribuindo a qualquer recurso, velho. É sempre o quanto que você se dedica em prol do seu sonho, né? Você imaginou que ia chegar tão rápido? Cara, eu tinha ouvido, você queria ir na Mense, cara? Queria ir na Mense. Estrear? Depois eu vou mandar até umas fotos pro Ribeiro, pro William, de Bermuda, pós-zone de Mense. Pra vocês verem aí. Só que graças a Deus, Deus acho que mandou... Falou assim, meu filho, o que que tu vai fazer na Mense com essa lápia? Vai pra Clássica. Aí Deus tocou o coração, aí eu voltei pra Clássica. Graças a Deus a gente conseguiu ser campeão. Glória! Glória! 26 Muito bom! Mais uma. Treinar com o Open não é fácil não viu? Eu sou About Meis, viu? Essa é a ideia, a longa e conecta. Isso! Isso! Conecta a fibra lá em cima, no meio, e ela tá aparecendo. Essa conexão. Isso! Bora! Bora! Ótimo! Vai! 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 Prodeça a conexão, mano! Sim, né? Uma dica aí, galera, quem tem a oportunidade, na verdade não, né? Quem pode ter um personal auxiliando no treino, isso ajuda muito. O William sabe muito bem disso, que antigamente ele treinava sozinho, com a ajuda do Rodrigo agora, consegue evoluir, evoluiu muito o físico dele. E agora aqui nos exercícios também, ele me auxiliando aqui, eu consigo ter uma conexão maior do músculo que a gente tá treinando. Então, totalmente diferente. um estímulo bem mais concentrado na musculatura, sem roubar, sem tá trazendo... E, às vezes, você tem alguns vícios de execução, você nem percebe. E daí, se tem alguém sempre, não, aqui, aqui, você nem esquece, você tá sempre ali. Mas, mano, o negócio tava reparando... O antebraço dele? O que vocês fazem lá no Acre, velho? Você é da... 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 da calistenia também? Olha aqui, mano. Deixa, deixa relaxado mesmo, assim. Na verdade, lá é... vocês já assistiram o Tarzan, já? Ah, tem um... Ah, pra gente se... fazer o transporte lá nas árvores, né? Pelo seboa e tal, aí, consequentemente, trabalha no antebraço. Dá pra até prever, né? Ano que vem, pode ter dois Acreano, né? No top 2 ali, né? Tá, aconteceu, mano? É... Vai ter dois Acreano no Olimpo, ano que vem, já. Provavelmente... Agora uma pergunta, quem vai ser o primeiro campeão da Classic? Do Acre. Do Acre? É, do Acre. O Ramon, tipo, eu não posso ser hipócrita, né? O Ramon tá bem mais na frente, mas... Eu tô... É... Se ele der mole... Se ele der mole, eu chego. Me dá uns dois anos aí de... Eu tô chegando agora. Ano passado você era amador. Nesse ano, agora, você já tá no Olimpo. Tá indo bem, tá indo no último gol, cara. É... Tem mais sete pra botar ainda. Hã? Foi oito quilos de palco nesse ano, e agora ainda tem mais sete pra colocar. Ah, do ano passado vocês aplicaram oito? Caralho, velho. Tem mais sete quilos pra poder colocar em cima do palco. A última competição com 99, a gente pode bater 106, então... Mais oito quilos de um ano pro outro. É muito bom. De palco no osso ali. Assim, no palco é uma coisa, mas... Estando na condição... Coisa, velho. E a gente que sabe... Um pouco do... Um... Do recurso de investimento... Mano, é tirar a água de pedra, velho. Imagina que um investimento... A altura do potencial... Fio... Fica estranho. Você... Patrocinador... Investidor... Você tem uma pedra a ser lapidada aqui. Eu já falei isso em outro vídeo, mas... Fique de olho nesse menino aqui... Que... Vai incomodar. Mas o... Conexão de peito ali se melhorou... Qualizou muito o... O ombro... Dobreçaia muito, né? É, ele puxa. Quando puxava... Aí o braço também melhorou muito, né? Sim. Mas... Dá outra impressão. Antes... Tipo... Isso aqui era muito grande... Tríssimo... Assim também. Mas o peito... Pra dentro. Melhorou muito. Acho que melhorou quando a gente chegou aqui agora. Em agosto... Há dois meses... Não ativava bem. Não ativava mais 7... Faz muita diferença. Eu sempre faço trabalho também de mobilidade... Isso ajudou muito. Tipo... Antes eu ficava muito assim, ó... Essa curvada, né? Tipo... Ajeitando a postura... Sempre fazendo trabalho de mobilidade nos treinos. Tipo... O balé você faz aí, Gabriel? O balé eu parei, né? Que... Eu machuquei o dedinho... O dedinho do pé. É bem diferente do inclinado normal. É bem diferente. É bem diferente. Eu nunca fiz com esse peso também, ó... Natural, cara. O segredo é estar natural. É natural. É o segredo. Porra... Coletar o sangue essa semana... Tirei o sangue e já vou aplicar. Na hora. Saiu aqui, já vou mandar um dardo. É uma hemoterapia, né? É a hemoterapia. Tira o sangue e já aplica ele mesmo. Pronto. Canteりましょう, ó... Fui. Qua lá, né? Mai swang que vó ganha. Ai jeho. Ai jeho. Ai jeho. Ai jeho. Ai jeho. Ai jeho. Pra você que também não lembrou quem é o Muttley, mostra aí. Agora filma ele. Só faltou a Juliette. Só faltou a Juliette. Já viu de regatinha o tamanho do peitoral dele? Não vi não Tá escondido no jogo aí Ficou com vergonha agora Não sei se ele tá de regatinha Se ele tiver de regatinha no final do vídeo ele vai tirar Pra mostrar o peitoral do Muttley Pra você ele fica de regatinha? Às vezes E aí ele ficou na sua casa lá Porque ele morava sozinho e falava que era super organizado Uau, empreendado É mesmo, arrumava o fogão e tudo Ah é? Porque bagunceiro sou eu Então Dobrava as roupas Então isso aí até serve de dica pra você Que é um cara desorganizado Se organize Faça sua comida, lave sua roupa Barra a casa, passa o pano Deixa sua mulher descansando um pouco também Ah, não dá a ver Não dá as ideias não Não dá as ideias furadas aí, nada a ver Não, 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 não Cara, e eu uso os produtos dele, mano Pra fazer uma coisa 10, 10, 11 11, 16 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 23, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 25, 27, 28, 28, 25, 26, 28, 28 Mais uma, mais uma, mais uma Bora, bora, bora Aí, ó Mais uma Bora, vamos Isso Aí sim Aí Rastando, rastando, rastando Vem 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 trazendo a dor mesmo Vem trazendo, rastando Vem descarregando e finalizando Bem cheio, bem simples Bem legal De carregar o peso, né? Você conduzir ele, né? Trazer ele de lá Vem conduzindo Já buscando a contração, entendeu? Vem sentindo a contração A hora que tá alongado Você começa o movimento de concentra Já trazendo ele Já contraindo, né? Vem trazendo e finaliza No pico de contração Na verdade, fica um movimento complexo Trabalhando no começo Ao fim Sem descanso Isso aí é a dica, viu? Não, mas eu usei só um Na noite anterior, sabe? Não, pera Não, mas eu usei só um movimento Vamos encerrar aqui da barra, como é que a gente termina o treino? Sim, sim. O que a gente fala? O que a gente fala pra encerrar o vídeo? Ah, vocês que são os profissionais aí, né? Não, cara, você tá blogueiro. Tô nada. Eu tô vendo você gravar a selfie o dia inteiro agora. Quer deixar a missão então de encerrar o vídeo hoje com eles? Queria deixar a missão de encerrar o vídeo com você, cara. Encerrar o vídeo comigo? É, se não tá... Eu preciso treinar um pouquinho mais a minha oratória, né? O meu negócio é só contar até 10, 12 no máximo. Se for fazer 15 vídeos, eu começo de novo, entendeu? Eu tenho uma dica de encerramento de vídeo. Como a gente veio falando no vídeo aí, né? E vocês conheceram ele, né? O Hugo Munkley. Ele vai encerrar o vídeo pra gente, o que você acha? Ah, Munkley! Então, galera. Pra mim é uma honra aqui poder estar treinando com o William, poder estar com grandes profissionais. Na verdade, tudo isso pra mim, poder estar indo pro LIM para o ano que vem. Essa vaga, poder treinar o Everson, pra mim estar treinando aqui. E a realização de um sonho pra mim. Eu amo muito o que eu faço, gosto muito de estar aqui. E queria agradecer ao William, ao Rodrigo, pelo trem. Agradecer. Tudo junto, cara. Obrigado aí. Obrigado por toparem participar, cara. O nosso canal aqui é pequenininho, mas quem sabe não surgem novas portas, novas oportunidades. E sigam eles nas redes sociais. Primeiro vai deixar o arroba deles aí na descrição do vídeo e no vídeo também. E vamos fortalecer. A gente, quanto mais o esporte tiver essa união, melhor é pra todo mundo. O público que faz isso acontecer, então a gente é muito grato a todos vocês. Tamo junto. Acompanha aí que é nóis.